Obrigado pela nossa transmissão. Meu nome é Miro Júnior, vamos transmitir ao vivo para todo o planeta, direto do Almeidão de Seu, na linha da Teresina, as emoções de coração, de mãe e avante, a Lift, Liga de Futebol Teresinense, uma decisão espetacular, mais uma aqui, no Sub-18, no Estádio Almeidão, o Jorge está mostrando aí a turma que já está se preparando aqui, a nossa direita, chegando, aqui no campo, o time do coração de branco e marido de branco, e a nossa esquerda, o time do avanço, que é entre trigo e avarela. Estão os olhos, 4 da tarde, mais um dia, o Flamengo, o Flamengo, o forte abraço para você, meu nome é Miro Júnior, estou com o Jorge, a distância da Copa do Seu de Laço, e mais uma grande jornada, o Espontinho, agora nós tivemos o Sub-18, no Almeidão, grande grava-lhe-a-lhe-a-lhe-te, da região sudeste, aqui no Almeidão, o de seu um, a fonte coração de branco, nosso domínio, o de seu um, aqui no Almeidão, também com o seu trabalho, nos ajudando, a você que está conosco, você, torcedor, você que vem, torcedor, a sua equipe, essa tarde, no dia 15, de outubro, de dois mil e vinte, domínio bacana, o futebol da Almeidão, tem a coordenação de Odin Santana, Dona Carol, José Wellington, David do DVD, Jorge Luiz, do YouTube, aqui conosco, registrando tudo, Lene do Almeidão, Odin Santana, já vai trazer detalhes para a gente, a fonte coração de mãe, aí o David, e aí o David, e aí o David, é o David, David DVD, aqui com o seu dirigir, que é o David, a gente vai provar, esse dirigir, essa temperatura altíssima, retivando, aqui na região do, de seu fim, vamos então, com os nossos, patrocinadores, OS, Cifo, Raifran, Oliveira, diretor de habitação, André de Construções, cheio de papai, Felipe Fernandes, diretor de Secretaria de Esportes, do Piauí, também, Campo Esportivo, Hebreus, Giovani, Mega Construção, VK Barbearia, e os times já estão escravados, já já vão se terminar, para o início, da partida, da grande final, que é você, que está com o outro, do primeiro, do campo de futebol, Almeidão, vamos escalar o coração, da mão, do Jesus, do Jesus, do Piauí, na Ásia, no jogo de ontem, na partida, de Força Jovem, com a equipe, do, com o time lá, rapaz, Força Jovem, Força Jovem, Jovem Esperança, do Piauí, do Piauí, tivemos informações, que foi uma partida espetacular, uma boa arquitagem, do Piauí Jesus, e o placar, do tempo da rosa, foi Força Jovem, Jovem Esperança, e nos termos, de 5 a 4, para o Força Jovem, não, para o Jovem Esperança, que ficou, contido, lá da Nica Terra, e o ativo, você quer aconselhar, e já, com a presença, aqui, do Piauí Futebol, do Almeida, vamos escalar, coração de mãe, que vem para o jogo, com o estado, do Garneza 1, Weston, Gakinsa 2,2, e Sato de Mandato, 4,2, Edson, 4,3, o W, 8, para o quarto, o estado, 1, 4,5, o 7, é o Maurício, o Adéio, o Luquinha, 9, o Maurício, o Luiz, esse, o time que vai começar, jogando do técnico Julinho, que tem como seus auxiliares, o Nebo e o Luiz Carlos, ainda no banco de reservas, as opções para o técnico Julinho, que é um grande treinador, tem o João, tem o, o Bacelar, o Garminho, o Pietro, o Maico, o Vitório, o Everton, também, no banco de reservas, ainda, o Maico, o Aguinti, o Anderson, o Almeida, e o Mário, com a 37, lembrando que, a equipe, do coração de mãe, foi para a final, derrotando, já no regulamento, né, o time, do Morro da Esperança, avante confirmado, pelo técnico, Manuel, mano, que tem como auxiliar, o Sebastião, o Tião, que está aqui, cumprimentando a gente, gente boa, passou a instalação, que foram, a gente, vamos, vamos, para a instalação, do avanço, que vem com o Mário, que vem com o Mário, que vem com o Mário, o Mário, o Marcos, com a 2, Daniel, o 4, é o João Miguel, o número 3, o Miguel, né, a dupla de zaga, Jorge, João Miguel e Miguel, né, se for nos colocar aqui, não, a dupla de Miguel, né, então, Miguel e João Miguel, portanto, na zaga, da equipe do Avonisle, número 6, o Daniel, o Marcos, tem a 2, o Adrian, tem a número 8, o Koki, tem a número 5, o Koki, é o número 5, o 11, é o Cadu, o 10, é o Gabriel, o 3, tem a número 7, o Anderson, com a número 9, esse, o time que vai começar, já dentro, do avante, do técnico, o Mano, o Mano, que tem como auxiliar, o Tião, é o Sebastião, no ponto de reservas, tem o Ricardo, o Vitor, quem mais? o Eduardo, o Gabigol, está aqui com a número 16, está no banco de reservas, com o avante, tem o Marcelo, com a número 17, o Gabigol, tem a número 16, o nosso é o Gerber, aí o Kaique, tem a número 18, o Zaias, tem a número 13, a equipe do avante, derrotou o Rio Soleta Neves, na sede final, com o placar, de 4 tentos a 0, e o Jorge está aqui, esteve ontem, lá na Liga Ferraz, esse é o time do avante, está sendo registrado, nesse momento, aquela própria registrada foto, dentro do esquilo avante, aí o abraca, a logoparca, aí o da Liga, que diz que total bacana, o Adesio Santana, sempre jogando para os seus homens importantes, o campeonato da Liga, de vida, de futebol de residência, aí o esquilo avante, que é o meu amigo, é o bastão, ele é o cara da foto, está todo mundo tirando foto aqui, está todo mundo tirando foto aqui, a marca está de todo lado, a foto é celular, é de que traga aqui, este momento histórico, do Andrão Canegú, são quatro e sete, a gente descaria aqui do encargo, um forte abraço aí, ao Iromar Costa, que faz a parceria, com o coração de Goiânia Juninho, Iromar, a história do Diceu, Diceu, que participou, do campeonato, que é o ex-futebol, foram 56 equipes, que começaram a disputa, valendo o título, ganhou camisa sete, no Político, lá corta, camisa sete, foi o grande campeão, portanto, subiões do campeonato, promovido pela federação, de futebol do Peão, aí o Marcelo, vamos lá Manuel, aí o Manuel, está cortando a faixa, a bacana, sendo registrada, se roubando, são os celulares ligados, ligados, caracterizados, fazendo aquela corrente, e o Jorge, está registrando tudo, aí o Manuel, repetiu, fotógrafos, apareceram vários fotógrafos, meu amigo, o Iroba Costa, aqui, aqui, mas só, é DFC, não é Diceu, é Diceu, futebol, Diceu, é o Nenão, é o DFC, é DFC, é DFC, é lá no Marreiro, no Marreiro, só vamos te consertando aqui, é DFC no Marreiro, Diceu, 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 vamos falar que foi a participação do DFC na Escolinha, você que vem aqui para o seu nome, não é DFC, acompanhando essa quinta final, esse cabelo de coração de mãe, tudo bem, Massinho Bola, conhecido aqui, tudo bem, boa tarde, aquele abraço do DFC na Escolinha, aquele abraço a toda essa torcida aqui do DFCU, abraçar em especial a nossa amiguação de Lyft, a Lyft que ao longo dos anos vem fazendo o trabalho da Lyft, na categoria de base, e é um amigo, é um parceiro da gente, a gente pode ficar de fora, de não prestigiar essa grande final, quero aqui abraçar a equipe do coração de mãe, da pessoa do professor Júnior, que é um parceiro do DFC, nós que fazemos o DFC ali do Francisco Marrinho, ao longo de nove anos, temos um trabalho nessa categoria de base, sub-11, sub-13, sub-15, e aí o garoto com 16 anos, a gente faz essa parceria já com o professor Júnior, ali no campo do Luchidão, portanto é isso, meu amigo Júnior, lembrando que o DFCU, nós tivemos a felicidade, de ser aceito este ano, lá pela Federação, colocamos o nosso ouvido, fomos aceito, e fizemos uma passagem, muito interessante nesta competição, nós passamos pelo Lucha na primeira fase, e na segunda fase, nós ficamos para o Promorá, portanto sub-11, o DFCU, o DFCU, o Barreiro, é a primeira vez participando da Copa Tempo do Clube, que é promovido lá pela Federação do Futebol do Dia 1. E hoje nós temos sub-11, hoje a liga de futebol, por mês e mês, aqui no DFCU. joga-se em vários contos, né? Seu 1, seu 2, você 2, e, vai, você 2, e hoje, a primeira primeira aula do Jornal do Neste, e você com certeza vai, fazendo o trabalho ali, com a sorte do seu time, muito bem, esse é o Tomás, a Bostra, a Bostra, a Bostra, a Bostra, a Bostra, vermelha, é o Tomás, com a substantially o campo de exhibição do clube 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 do clube. É a porta que é, né? É, é o que é isso. É um deslumbramento ali com a camisa 7. Jogadores que já são conhecidos, né? São mais... Só se ele passar na tronda. Esse time com a camisa 7. 4 e 42, vai rolando a bola. As duas equipes vão se percurar. Vamos então, cadê os dois filhos do arbitragem? Já mais embolação de manhã, vamos juntos. Coloca aí o pessoal para se percurar, Júlio. O Brasil, 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 o Brasil. Isso é bom, hein? Você quer falar alguma coisa, Alex? Hoje é o dia do professor, bem lembrado, hein? Recebi, recebi, parabéns. Eu também sou professor, rapaz. Obrigado, amigo. Parabéns aí, veio para nós aí. Pais, professores, pais dos filhos, né? Que tem professoras, né? Que educam os filhos, não é isso? Alex, a sua mensagem, você que é lá da Escolinha Novo Milênio, faz esse trabalho bacana com a garotada. Parabéns pelo dia do professor. Participe conosco, você está dentro do futebol aqui no Almeidão. Boa tarde, Alex. Lino Santos. Lino Júnior. Lino, é bom, é maravilhoso fazer parte dessa festa aqui, tá? Esse trabalho, quero parabenizar o Odir e toda a sua comissão. O Odir que, através da Lift, né? Mazinho também, um parceirão aqui, né, Mazinho? Entendeu? A Lift vem alavancando o futebol armador aqui na Zona Sudeste e também já está começando na Zona Rural, né? É isso? Exatamente. E como você falou, Lino Júnior, o que falta para o futebol armador é mais apoio dos gestores, dos políticos. Como você falou, quando tem uma estrutura básica, o que é estrutura básica? Um vetearo com água gelada, um campo com irrigação, né? Um garoto que se sente mais motivado, tá bom? Um abraço a todos, um abraço a todos os treinadores, a todos os professores. Um abraço pro Júnior e pro Mano. Um abraço, Odir Santana também, um abraço. Valeu. Depois começa mais, Alex. Vamos então, com a entrada das equipes de arbitragem no campo de futebol do Almeidão. Odir Santana com a sua comissão, a arbitragem, as equipes, coração de mãe, avante. Vamos então. Vamos lá, pode entrar, Odir. Vamos entrando então, adentrando no campo de jogo, já dá o hino nacional. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.